Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar da operação do segundo trimestre de 2020 do Santos Brasil. A empresa é uma operadora de portos, então tem ali o Tecão Santos, Tecão Vila Conde e Tecão Imbituba. Eu sempre esqueço do último, por isso a trava aqui. Para entender a operação a fundo, melhor dar uma olhada na análise que eu fiz mais aprofundada do operacional deles, de como é que funciona no quarto trimestre de 2018. Desculpa aí a reforma aqui do lado. Como a gente viu, no segundo trimestre de 2020 vem aí confirmando o que foi colocado na análise anterior. Quem quiser, o vídeo está aqui embaixo, primeiro trimestre de 2020, é interessante para ver justamente a previsibilidade que tinha esse resultado agora recente. A gente vê o dólar afetando as operações, a gente vê a desaceleração econômica colaborando para o resultado negativo e vemos isso claramente confirmado nas tendências negativas. Eu realmente peço desculpa pela reforma, a bateção e o negócio, o barulho aí. Vemos ali o volume de containers cheios de importação e aí usando o Tecão Santos, que é o dado que eles divulgam, porque é grande parte da operação, então serve ali como proxy. A gente vê aí esse volume de containers cheios reduzindo consideravelmente. Outro ponto que a gente vê uma confirmação de tendência negativa é na evolução mensal da movimentação de containers, como colocado aí na tela. Então assim, claramente um resultado negativo de curto prazo causado pelo Covid, mas mesmo assim a gente tinha já colocado isso nas contas, né? Quando fez a análise do primeiro trimestre de 2020, a queda na proporção de importação versus exportação, como sabido pela operação, se não é sabido por você, a análise do quarto trimestre de 2018 explica mais a fundo. A importação acaba sendo mais rentável do que a exportação pelo handling, pelo tempo de liberação aduaneira e por aí vai. A continuidade do longo curso nos níveis mais baixos desde 2008, pelo que a gente consegue ver pelo gráfico, eu não fui voltar mais para ver se é o nível mais baixo desde muito mais tempo atrás, mas desde 2008 já é uma questão suficientemente importante para a gente considerar. Então claramente longo curso tem maior lucratividade do que cabotagem. E aí, que é justamente esse transporte intraportos aqui dentro do país, e a gente vê como último fator aí confirmando essa tendência negativa a proporção de handling que ainda está caindo versus o transbordo, que é nada mais do que a troca de um navio para o outro, tá? Então assim, claramente as tendências todas negativas, confirmadas, que a gente estava esperando na primeira trimestre de 2020. Diferente de primeira trimestre de 2020, agora eu começo a acompanhar a evolução do preço mais de perto, isso porque as condições para a empresa devem melhorar paulatinamente, ponto a ponto, tá? E aí, além disso, a gente tem ele somado da teleconferência, a gente arranca aquilo, né? Umas novas iniciativas que podem ser positivas, isso porque a empresa está avaliando a ampliação de âmbito e abrangência das operações, não deram muito detalhe ainda do que estamos falando, mas já é algo positivo ver que ela pode buscar uma expansão ou outra, inclusive em operações de cunho um pouco diferente. A BR do Mar, o projeto de lei, deve aumentar o fluxo de operação marítima e favorecer as operações da empresa, eu realmente peço desculpa pela reforma, avacalharam agora, sem pressa para entrar, mas eu mantenho todo mundo informado pelo Insta caso eu faça alguma operação, provavelmente para cliente, porque eu estou ainda com caixa 100% tomado em operações anteriores, feita anteriormente, então provavelmente para cliente, mas eu mantenho todo mundo informado no Insta caso eu venha a fazer uma entrada de preço na operação. O do diligence básico é sempre importante, isso para garantir a continuidade da tese de investimento, operação e a validade das premissas que a gente assume para justamente garantir que o investimento é algo interessante. A gente vê aí pelos indicadores operacionais uma queda generalizada nos indicadores, isso daí conforme esperado no primeiro trimestre de 2020, uma tela aí ajudando na análise. O reflexo acaba sendo sentido dessa piora operacional no financeiro das operações, a gente vê receita operacional líquida caindo em 15,1% e earn year versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA recorrente, sempre recorrente para saber o que a operação faz, tirando os não recorrentes, tirando algo que seja pontual, específico desse momento, negativo ali em 37%, uma queda muito forte e a margem vai de 25,1% no mesmo período do ano passado para 18,6%, uma queda pontual causada por um efeito exógeno negativo, não deve continuar piorando, mas de qualquer forma algo consideravelmente negativo, então a gente vê isso como de fato um ponto aí, observar para o curtíssimo, mas não para o longo prazo, agora a gente tem aqui a participação de uma propaganda passando na rua, então assim, hoje o vídeo está empolgante, prejuízo líquido de 9,4 milhões, o que faz com que a gente confirme de fato o efeito negativo que teve esse momento pontual que a gente já estava esperando na operação, justamente por isso a não entrada anteriormente. A alavancagem continua muito controlada, o caixa cobre com fogo curto prazo, o curto prazo é bem pequeno, a empresa está com políticas de preservação de caixa, que são positivas, o que justamente visa manter a liquidez e a solvência no curto prazo, mais um ponto que deixa a gente tranquilo para o médio e longo prazo, a capacidade dela de passar por esse período sem perder a capacidade de operar, sem perder a solvência, sem perder a capacidade de cumprir os compromissos financeiros é algo bem importante, pouquíssimo vinculada ao USD, ao dólar, o endividamento, então não torna arriscado uma possível oscilação mais agressiva cambial, não chega ali a afetar ela. E a alavancagem, dívida líquida sobre o EBITDA vai para 0,78 vezes, versus 0,5 vezes no primeiro trimestre de 2020, não é propriamente preocupante, especialmente porque uma parte considerável desse aumento vem da redução do EBITDA pontual, daquela queda de 36% no EBITDA recorrente que a gente teve nesse período. Finalizando, não venderia se tivesse comprado, como falado na análise do primeiro trimestre de 2020, a empresa tem um longo prazo bem interessante. Preço médio para baixo durante essa pressão possível de curto prazo, fortalecendo a posição, é o que eu faria se tivesse comprado. Paciência para o longo prazo, porque a operação deve ter um andamento muito positivo médio e longo prazo. E eu estou agora no modo caça, acompanhando o preço de perto, se sentir uma oportunidade, eu vou entrar comprando para a cliente, como eu disse, estou 100% tomado, não tenho caixa ainda, se por acaso surgir alguma operação maturando, a gente vê como é que faz, mas sem pressa e sem fomo, sem fear of missing out, sem o medo de perder essa subida da operação, nem nada, vamos com calma ali, mas começar possivelmente a compor a operação, aviso no Instagram. Falando nisso, dúvida? Eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, sempre responde direct message, sem nenhum problema, tiro dúvida que tiver. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o primeiro detalhe, novamente desculpa pela reforma. Um grande abraço para todo mundo!